Participar do projeto Pessoas que Inspiram, na verdade, foi algo que me causou uma mudança na vida. Bom, esse projeto foi muito importante para mim, porque ele demarcou o início da aplicação da teoria na prática. Eu nunca tinha tido contato com uma fonte, não enquanto jornalista em formação. Foi meu primeiro contato realmente direto com o jornalismo, porque foi a primeira vez que eu tive que produzir uma matéria, foi a primeira vez que eu tive que escrever a matéria sozinho, que eu tive que fazer uma entrevista, conseguir uma fonte, que eu tive que fazer um podcast, gravar, editar, e tudo isso até então para mim era desconhecido. E foi uma experiência que me proporcionou aprender, aprender como tratar uma fonte, aprender como me portar, aprender a lidar com situações onde havia um planejamento e ele teve que ser interrompido, porque houve mudanças de planos imediatas. A gente teve que lidar com os imprevistos também, a questão da conexão, a questão da captação, a logística, porque a gente está vivendo num mundo remoto agora, que é o mundo dessa pandemia. E com esse projeto, eu e o Cassiano tínhamos 21 perguntas, uma pessoa que falaria com nós e só. Essa era a nossa preparação. Nós não sabíamos quanto tempo isso levaria, como seria, até mesmo quando seria, houve o imprevisto de última hora com a questão da internet e do meio no qual nós iríamos realizar a entrevista, mas acabou superando qualquer expectativa que eu tivesse posto para esse trabalho. Na verdade, foi uma experiência muito boa e muito gratificante de participar, que eu acho que todos os alunos do curso de jornalismo deveriam passar. E também foi um prazer dividir isso com a Nath, contar com a ajuda do legário também, que deu várias dicas, que estava lá sempre dando suporte. E também o nosso personagem, a nossa pessoa, para falar a verdade, a Michele, foi muito importante nesse processo, porque ela era uma personagem super interessante. Eu e a Nath chegamos até várias vezes pensando, nossa, mas a gente tem que colocar mais coisa, tem que colocar mais coisa. No fim, não deu para colocar tudo, mas é assim que funciona. E eu acho que tudo isso faz parte da profissão. Então, para mim, o saldo é super positivo. Achei o projeto sensacional. Faria outras vezes. É cansativo, mas é muito gratificante participar, ter uma fonte que tu gosta, fazer algo que tu gosta, contar com a parceria do teu colega, e também com a ajuda do teu professor. Então, eu acredito que são situações que futuramente eu irei encontrar, que eu irei passar por isso. E é por isso que foi algo tão fundamental para mim, para eu descobrir como lidar, como eu lido em situações como essa. E aí E aí